O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado suicida realizado nesta quarta-feira em Cabu contra um grupo de pessoas que festejava o primeiro dia do Ano Novo Afegão. Na ação, pelo menos 29 pessoas morreram. Em uma nota cuja veracidade não pôde ser comprovada, o grupo identifica o agressor como Talia Al-Bishawri e afirma que ele detonou um colete de explosivos em meio a um grupo de infiéis que celebrava o Nauros, o Ano Novo. O atentado, que deixou 52 pessoas feridas, aconteceu entre a Universidade de Cabu e o Hospital Aliabad. As vítimas, todos jovens, iam a um templo da região. Segundo o comunicado do grupo terrorista, a explosão deixou mais de 100 vítimas entre mortos e feridos.